Para você que está curtindo o feriado da Páscoa com muito chocolate, o Tecmundo traz uma lista de apps legais que podem tunar o seu gadget com o sistema operacional da Google. Confira os escolhidos da vez. O app que abre a nossa lista é o Windows Theme Launcher, uma nova interface para o seu Android. Ele vai mudar a cara do sistema operacional, deixando tudo com o estilo do Windows Phone e seus blocos coloridos. Ele não só muda o visual, como altera totalmente a forma como você usa o Android, trazendo os atalhos para substituir widgets e deixando seu gadget totalmente diferente. CamWeather é a nossa sugestão para você que deseja compartilhar fotos com informações sobre o clima em seu perfil do Instagram. Basta fotografar e automaticamente o app detecta a sua localização com a ajuda do GPS do aparelho. O programa ainda oferece diferentes layouts para que sua publicação fique ainda mais legal. Scare Timer, Scare Prank é um aplicativo divertido e especial para quem gosta de pregar peças nos amigos. A ideia aqui é assustar as pessoas com um monstro na tela e um barulho ensurdecedor, que aparece dentro de um tempo estipulado por você. Quando o tempo se esgotar, a pessoa vai tomar um grande susto e você ainda pode filmar a expressão no seu rosto, utilizando a câmera frontal do aparelho. Remote Web Desktop é um dos aplicativos de acesso remoto do Android mais práticos e simples da Play Store. Por esse motivo, ele merece o lugar de destaque, figurando entre os 10 apps mais legais da semana. Basta estar conectado à internet para acessar informações de seu aparelho no navegador. Tire fotos, screenshots, acesse arquivos e até mesmo envie mensagens de texto do seu celular através do computador. Que tal deixar suas fotografias super engraçadas? Esse é o objetivo de Two-Face Maker, um app muito fácil de usar. Você pode inserir várias imagens divertidas sobre suas fotos. São cabeças diferentes, bocas, bigodes, barbas e diversos acessórios que você pode adaptar à foto com gestos simplificados na tela, deixando a criatividade solta. O primeiro jogo da lista é um clássico absoluto. Pac-Man Tournament traz o game original da Namco adaptado aos controles touchscreen. Não há nenhuma modificação. Cenários e disputas são os mesmos, para você reviver um dos títulos mais sagrados do mundo dos videogames. Order and Chaos Duels já merece a sua atenção só por se tratar de um título da Gameloft. Esse é um jogo de estratégia e guerra baseado em cartas. Isso significa que você precisa mostrar que está com o raciocínio afiado e utilizar os itens corretos para vencer as batalhas. O app tem ótima jogabilidade, muitas possibilidades de disputa e gráficos em alta definição. Galaxy Assault The Revenge é um jogo de ação com cenário e enredo descontraídos. Você deve guiar um alienígena voador que está fugindo de vários inimigos robôs, atirando para todos os lados em um ritmo de jogatina frenético. Seu personagem pode evoluir com o tempo de jogo, coletando moedas e comprando novas habilidades. O jogo tem cenários incríveis e é totalmente envolvente. Um game para fazer você quebrar a cabeça. Esse é Train's Trouble, que coloca você no comando das operações de uma linha ferra complexa e cheia de curvas e alterações no caminho. Seu objetivo é evitar que as locomotivas se encontrem e para isso é preciso realizar mudanças no traçado dos trilhos, modificando pontos cruciais de forma inteligente. Imagem em Ação é um jogo clássico para se divertir com os amigos, criando desenhos engraçados. E agora ele ganha uma versão para Android, a mesma que você pode disputar através do Facebook. Desafie seus amigos com cinco desenhos seguidos, pedindo que eles adivinhem cada uma das ilustrações. Um game para deixar a criatividade fluir, mostrando o artista que há dentro de você. Essa foi mais uma seleção com os aplicativos mais legais que passaram pela redação do Baixa Aqui ao longo dos últimos dias. Fique atento ao nosso site e ao app oficial para Android, para saber tudo o que há de novo e interessante na Play Store. Até a próxima semana! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.